E aí, ó, não tô zinando, ó, o pavo aqui, ó, não, irmão, embaixo não tá nada, era subir, então, ou dormir, ia ter mal o mel, irmão, tem, rapaz, rapaz, isso estranho, nós já levamos a sua, ficamos assombrados hoje, tem mel aí, é bom perceber, né, que mãe? É, é percebido o tempo, não pega o cacho, não, olha o outro, não é o que? É, ó, as, elas tão aí, ó, elas tão aí, ó, elas tão aí, viu? Você, se prepara, que... e vai com muita seda o meu não já me ficaram tá vendo aí porque eu não acendei que não chega lá tacar um fogo nas abelhas e gravar a carreira o chefe é o que é água que você botou aí não pega de nenhum e aí e o fogo duro é mais fácil é descer e lá vai o fogo e aí 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 e dá para dar um zoom aqui e aí o 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 rapaz nós levamos uma surra das abelhas hoje que não foi brincadeira vai queimar o é acho que não sobrou nenhuma abelha o o se sobrar vai ser alguma para contar a história viu o 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